Item 19 Processo 48.524.76.2013.01 Pedidos de reconsideração interpostos por Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista Furnas Centrais Elétricas Copel de Geração e Transmissão Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica Em face da Resolução Autorizativa 4.347.2013 Que autorizou a implantação de reforços em instalações sob responsabilidade das recorrentes E o estabelecimento da receita anual permitida no primeiro reajuste Subsequente à entrada e alteração da instalação Diretor relator, doutor Reiv Barros, informo que há pedido de sustentação oral O relatório nº 4.347.2014 de setembro de 2013 Autorizou a implantação de reforços em instalações sob responsabilidade de concessionária de serviço público de transmissão de energia elétrica A partir das diretrizes estabelecidas pelo Ministério de Minas e Energia Consolidação de obras de reforço em pequeno porte No período de 2013 a 2015 Entre 10 e 25 de outubro de 2013 As transmissoras CTEP, Furnas, Copel GT e CEGT Apresentaram ao Anel os pedidos de reconsideração contra dispositivos da referida resolução Entre 18 de outubro de 2013 e 18 de novembro de 2013 Os agentes IEP e EIROS, CTEP e Eletro-Sul Requereram as alterações do relatório da resolução 4.347.2013 As quais reforçam determinados pleitos apresentados pelo recorrente Em 18 de outubro de 2013 Em 18 de novembro de 2013 A SE, através do ofício 25.0.2013 Solicitou a avaliação do ANS em relação ao conteúdo de recursos dos pleitos apresentados Que foi respondido por meio da carta ao ANS 1551.100.2013 E 17 de dezembro de 2013 Em 28 de janeiro de 2014 A SRT, através da nota técnica 38-2014 Apresentou a análise dos pedidos interpostos pelas transmissoras E encaminhou o processo para a deliberação da diretoria Em 3 de fevereiro de 2014 Fui sorteado para relatar o processo em questão É o relatório A sustentação oral será feita pelo Dr. Antônio Sérgio Oshir Representante de Furnas Centrais Elétricas Boa tarde a todos Eu estou aqui em nome de Furnas Para apresentar o recurso administrativo que Furnas colocou junto ao ANEL Pedindo uma alteração no prazo de implantação Nós vamos fazer um breve histórico aqui, rapidinho Sobre o acompanhamento do processo Em 12 de abril de 2013 Nós recebemos um ofício da ANEL solicitando informações sobre 26 Prazo de implantação para 26 reforços E instalações de Furnas Em 25 desse mesmo mês Nós respondemos pela correspondência DPE 160 Os prazos que foram solicitados Os prazos mínimos de execução desses 26 reforços Especificamente para esse Mogi das Cruzes O prazo que foi informado por Furnas Foi de 30 meses para adequação do barramento Que é a alteração de barramento de barra principal e transferência Para barra dupla As 5 chaves E a troca da proteção desse setor Por uma proteção diferencial do tipo adaptativa Em 3 do 10 Nós tomamos conhecimento da publicação da resolução 4347 Acatando todos os prazos que Furnas informou Exceto um Que foi justamente dessa subestação de Mogi das Cruzes Onde Furnas informou a necessidade de 30 meses E foi reduzido para 24 Nesse mesmo mês de outubro Furnas dentro dos prazos Já protocolou o recurso administrativo E enfatizando as dificuldades de implantação Dentro desse prazo Que foi determinado pela agência Aqui uma breve relação aqui Das razões Por que nós estamos pedindo os 30 meses E estamos apontando a dificuldade Para se executar essa implantação em 24 Que esse reforço de alteração De arranjo Ele praticamente equivale A reconstrução de um Pate 230 Então seria a reconstrução De todo o nosso Pate 230 Com novas fundações Novas bases Novos eletrodutos Pórticos Barramentos rígidos Flexíveis Enfim Desmontagem e montagem De todos os equipamentos E estrutura E além disso Nós teríamos que manter Essa subestação Em operação Porque é uma subestação De muita importância Vamos ter que fazer Toda a alteração De vão por vão Bê por bê Mantendo Alguma coisa No arranjo novo E outras coisas No arranjo Antigo ainda Até a conclusão total Do empreendimento Esse tipo de serviço Ele vai exigir Um grau de dificuldade Muito grande Em função dos desligamentos Mogi das Cruzes A subestação de Mogi das Cruzes Ela pertence Ali à área Da grande São Paulo E Mogi hoje É uma cidade Altamente industrializada Ela está interligada Com subestações Da CETEP Tapeti Nordeste Que tem uma carga Muito grande Tem Muitas Muitas indústrias Que são alimentadas Exclusivamente Por essas subestações Inclusive tem uma linha De 230 De furnas Que interliga Com a CETEP Que alimenta Um grande consumidor Que é a Gerdau Então nós Já tivemos Vários Reforços Nessa subestação Que foram O desligamento Foi muito difícil A reconstrução De um pátio De 230 Mantendo Os dois arranjos Em funcionamento Simultaneamente Para atender O sistema A gente está prevendo Que vai ter Muita paralisação Então não vai ser Uma obra contínua Que a gente conseguiria Fazer em poucos meses Então o tempo necessário Para cada vão Seria até relativamente curto Em termos de 40 A 60 dias A gente conseguiria Fazer a montagem Mais uns 30 Para fazer A parte de civil Entretanto Nós estamos prevendo Que não vamos conseguir Uma continuidade Desse serviço Pelas dificuldades Que nós já atravessamos Para a obtenção Dos desligamentos E além disso tudo Nós temos também Nessa resolução autorizativa A substituição Da proteção diferencial Por um tipo adaptativo E esse tipo de serviço A gente só consegue Executar Após a alteração De todo o arranjo Aqui a gente está Apresentando Um Unifilar Um resumo Do unifilar Só da Da parte Do 230 Eu estou sem Uma apresentação Mas essas duas Barras verdes São as barras Principal e transferência Do 230 E Nós temos aí Seis Seis bays Dois são De autotransformador E três São de linhas E um De interligação Tudo isso aí Nós vamos ter que Fazer a mudança Paulatinamente Vão por vão Mantendo os arranjos Novos Os arranjos novos E os arranjos antigos Em operação Queria avançar mais um Aqui Uma Uma foto Para vocês entenderem A complexidade Desse pátio do 230 Que é um Um pátio apertado Um pátio exprimido Que vai Não vai nos possibilitar Trabalhar De forma Tranquila Sem intervenções No sistema Então Por isso Nós estamos pedindo Que seja Nos concedido O prazo Que a gente Havia informado Inicialmente Através da Correspondência DPS 160 E que Não conhecemos O motivo Que a ANEL Não acatou E reduziu Para 24 meses Era só isso Que seria A colocação Obrigado Procuradoria Trata-se aqui De pedido de Reconsideração Em relação A resolução Que autoriza A implantação De reforços A matéria Que é essencialmente Técnica Mas tem como Fundamento legal O artigo 17 Da lei 9074 Os artigos 6º E 7º Do decreto 2655 A minuta Da resolução Autorizativa Foi examinada Pela Procuradoria Sob aspecto De legalidade E está em condição De ser deliberada Pela diretoria Trata-se da análise De pedido de Reconsideração Interposte Pela CTIP Furnas Papel GT E C3E GT Contra Resolução 4347 Barra 2013 A nota técnica Número 38 2014 SRT Anel Apresenta Análise detalhada Dos pleitos E recomenda O deferimento Dos mesmos Com a consequente Retificação Da resolução Em 4347 Em síntese As alterações Propostas são Exclusão De reforços Em função Da alta complexidade De execução Alteração De prazo De execução E reforços Em função Da dificuldade Na concessão De desligamento Pelo ONF Para execução Das obras Alteração De capacidade De corrente nominal Estabelecida Na resolução Para equipamentos Que serão Substituídos E finalmente A inclusão De novos reforços Em função De serem relacionados As obras Que constam Na resolução Diante Do exposto Que consta No processo Número 48 500 00 2476 Barra 2013 Dígito 01 Voto por conhecer Numero E acatar Os pedidos De reconsideração Interposta Por CTIP Funas Copel GT C3EGT Contra a resolução Autorizativa Número 4347 De 24 de setembro 2013 Nos termos Da minuto De resolução Anexa Em discussão Aí eu fiquei Em dúvida Essa Esse pleito Então Porque no anexo Aqui da resolução Essa Afinal de contas O pleito De 30 meses Está sendo Ou não Atende Está Porque tem lá Uma mogi Deve ser a mogi Das cruzes Que ele falou Mas está aqui Hein Deixa eu ver Deixa eu ver Tem Esse é a mogi Das cruzes No anexo Da resolução Que nós estamos Alterando Tem Tem Mogi das cruzes Eu não consegui achar É porque tem mais de uma mogi das cruzes É o da CETEP Eu não vi Mogi das cruzes Aqui Por isso que eu estou Hein Se não tiver A gente identifica Não tiver Deveria estar Exatamente lá Inclusive está Até 30 meses Aqui Foi alterado Para 30 meses Pois é Mas está aqui É mogi Que é outra Ah doutor meu Tenho uma observação Esse processo Associado A essa resolução São dois processos Um foi deliberado Mais cedo E esse é o segundo Naquele primeiro processo Fazia a alteração Nessa mesma substação De outra coisa Do nome Que uma pessoa Tinha dito Que o nome da substação Estava errado Então pode não estar Nesse anexo Mas pode estar Naquele que foi tratado Primeiro Que modificava Não só o nome Quanto também o prazo Por isso que a gente Havia pedido Para que os dois Fossem tratados juntos Mas acabou Pela questão de preferência O segundo Foi tratado o primeiro Então é provavelmente Por isso que não está Anexo a esse Mas está anexo A decisão tomada de manhã O texto corrigido Mogi das Cruzes Com o prazo Trinta meses Ah tá Então naquele Prazo já Deliveramos Lá sim consta Mogi das Cruzes Porque aqui não consta Mogi das Cruzes Mogi e Mogi Iguaçu Mogi das Cruzes Que o pleito De 24 para 30 Foi atendido Foi atendido E essa separação Em dois processos Foi porque Existiam alterações Associadas a Ao que já havia sido Analisado E tinham também Adequações Que não tinham Nada a ver Diretamente Com o que já tinha Se deliberado Por isso que nós Separamos em dois Em duas decisões Porque uma delas Ainda cabe recurso Aquela tomada de manhã E na hora de formatar O arquivo O arquivo Que estava na decisão De de manhã Esse sim é um arquivo final Então não achando Nesse aqui Ele está no outro É no item 20 Romeu Que nós deliberamos de manhã Lá que alterou O nome das subestações Ah tá certo Tá Mogi das Cruzes É lá Tá com 30 meses E isso evita A publicação dupla No diário oficial De uma Associada a esse item Corrigindo uma parte E depois teria que publicar Outra Corrigindo os dois Então para Simplificar No diário oficial Vai sair uma só alteração Isso tudo é para simplificar É incrível Mas o que importa É que alterou De 24 para 30 Tá bom Ok Obrigado Júlio Tá compreendido Ok Então Em votação Voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator Proclama então Que a editoria decidiu Por conhecer e no mérito Acatar os pedidos De reconsideração Interposto pela CETEP Furnas Copel GT CEGT Contra a resolução Autorizativa 4.347 2013 Nos termos Da minuta De resolução Anexo Próximo item Anexo Anexo Anexo